U, 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 u Bota a calcinha pro lado que eu boto Bota, 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 bota O Willian do Jackabay manda pra tudo E ele tá cheio de ódio Bota a calcinha pro lado que eu boto A bebê ria E se eu ver como é que tá Tira a calcinha E se eu ver como é que tá A bebê ria Bota a calcinha pro lado que eu vou, abre a perninha Deixa eu ver como é que tá, tiradãozinha Deixa eu ver como é que tá Deixa eu ver como é que tá Deixa eu ver como é que tá Abre a perninha Bota a calcinha pro lado que eu vou, abre a perninha Bota a calcinha pro lado que eu vou, bota, 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 bota. O William do Jacka vai mandar pra tudo E ele tá cheio de ódio Bota a calcinha pro lado que eu vou A beberia, deixa eu ver o boneco que tá Tira a calcinha Deixa eu ver o boneco que tá A beberia Bota a calcinha pro lado que eu vou A beberia Bota a calcinha pro lado que eu vou A beberia Deixa eu ver o boneco que tá Tira a calcinha E já ouviu o Ró na guitarra E já ouviu o Ró na guitarra E já ouviu o Ró na guitarra